Nós estamos usando a Amazon Web Service há dois anos. O que nos atraiu para a parceria com a Amazon Web Service, primeiro, foi a inovação latente dessa organização. A gente percebe que a Amazon sempre traz uma coisa nova, sempre está inovando e mais. Os custos estão baixando em função dessas inovações. Nós analisamos também gráficos de institutos de pesquisa de TI, como normalmente o Gartner, que posicionava a Amazon como líder no seu segmento. Isso foi primordial para a gente poder começar a avaliar os serviços que a Amazon disponibilizava, inclusive no Brasil, isso também foi outro ponto muito importante, a presença no Brasil dos data centers aqui. Então nós gostamos muito dessa postura da Amazon em termos de ser uma empresa de inovação constante. Nos surpreendem toda hora com novos produtos e um time que também nos apoia bastante nos nossos projetos. Meu nome é Sérgio Mafra e eu trabalho no Operador Nacional do Sistema Elétrico como líder de inovação na parte de tecnologia e da informação. Comigo estão os projetos ligados a cloud computing, big data, mobilidade e redes sociais. O desafio que nós temos mensalmente no INES é fazer um planejamento de longo prazo eletroenergético. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos hoje, nossa matriz energética, quase 80% que é usado para gerar energia é água. Vem dos rios a energia. Então nós precisamos fazer uma avaliação se nós vamos usar a água ou não vamos usar a água. Porque se nós usarmos água demais e não chover, a gente corre o risco de ficar sem suprimento de energia. Aconteceu os blackouts ou cortes de carga. E aí outra opção é você usar a energia das térmicas, que são mais caras. Se você não usa água e usa térmica, você também pode deixar a água chover, a água pode sobrar e aí você joga a água fora, que a gente usa no termo de ver, a gente vai verter a água, então a energia jogada fora. Então para que a gente faça isso, a gente usa um modelo matemático, que faz um planejamento de 5 anos de custo da energia, custo da energia que vai ser despachada. Então esse modelo é rodado, ele hoje demora, nosso ambiente demora cerca de 2 horas e meia para rodar e são vários casos que são rodados. Com o uso da Amazon Web Services, com o provisionamento de ambiente em cluster, usando as instâncias CC1, 4 extra-large e CC2 ou 8 extra-large, esse ambiente nos deu uma capacidade de processamento muito maior que nós tínhamos até então. Houve uma solicitação da área usuária para que fosse feito um recalculo desse planejamento, onde era necessário rodar casos de um ano todo, de 12 casos. Esses casos, se fossem rodados no ambiente on-premise, levariam cerca de 30 horas para serem executados. Com o uso da Amazon Web Services, foram executados em 3 horas e meia, todos os casos foram rodados ao mesmo tempo. Então hoje nós temos condições de afirmar que esses modelos que nós estamos rodando, eles são quase 50% mais rápidos e 30% mais baratos para serem executados. Esse resultado financeiro foi interessante porque nós usamos o recurso de Spot Instance que a Amazon Web Services provê, que permitiu que o custo final fosse em torno de 30 dólares todo esse trabalho realizado. Os usuários da Amazon já elegeram a Amazon como uma empresa líder nesse segmento. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?